Olha o início da tarde dessa quinta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora Encontra-se na BR-316, logo depois ali do posto Paizão A gente trazendo para você a imagem de um acidente que foi registrado aqui na BR Esse veículo, esse caminhão boiadeiro, as margens da BR-316 Estava carregado de animais, de bois E o motorista, de acordo com as informações, foi fazer o desvio de um motociclista Que de forma irresponsável, acabou fazendo com que o motorista desse caminhão boiadeiro Perdesse o controle do veículo Como você confere nas imagens, a cabine do carro ficou completamente destruída E por muito pouco, olha só, por muito pouco O carro, o caminhão boiadeiro, não atingiu esse porte aqui E a gente traz das imagens para você como ficou as condições desse caminhão carregado de bois Nós temos aqui animais que acabaram morrendo Aqui embaixo do caminhão Veio parar aqui ao lado dessa ribanceira O motorista acabou saindo ileso desse acidente Tem alguns animais aqui que ainda sobreviveram O proprietário já foi informado desse acidente Já tem tomado aí as providências para retirar Tanto os animais que morreram Como também os animais que ainda sobreviveram a esse acidente Aqui na BR-316 Olha, está aí o motorista Está aqui no local Você confere aí nas imagens da sua TV difusora Tem animais que ficaram aqui embaixo desse caminhão boiadeiro Tem dois animais já ali na frente E a informação que foi dita aqui pelo motorista É que ele foi fazer um desvio, desviou de um motociclista Acabou perdendo o controle do veículo E você vê essa situação desse acidente registrado aqui na BR-316 Tchau, tchau Tchau